Canal GDE Filmes e Fotos desembarcando mais uma vez aqui em Caruaru para atualizar preços. Combustível aumentando, a saída é você comprar um veículo de duas rodas. E aqui na região tem muita opção de moto. O vídeo de hoje está daquele jeito, tem moto para todo gosto, moto principalmente de baixa cilindrada. E tem uma moto aqui que eu fiquei apaixonado por ela, uma 500 cilindradas da Honda. Isso mesmo. Se acomoda, vamos assistir mais uma pesquisa aqui do canal GDE Filmes e Fotos. Estamos atualizando preços para vocês. Lembrando gente que todo contato é diretamente com o dono. Gostou de alguma moto? Então pega o telefone, liga para essas pessoas falando que assistiu aqui e já sabe que tem aquele descontão. Vamos nessa? Tamo junto, não sai daí com mais uma pesquisa aqui com o GDE. Rodrigo Motos aqui em Caruaru é sinônimo de qualidade em motos. Isso mesmo. Nessa manhã de domingo a gente está chegando nessa feira de motos usados aqui em Caruaru. Para quem não conhece fica na parte inferior aqui dos passos da feira de carros usados. E para começar a gente chegou aqui no stand aqui da Rodrigo Motos. E essa aqui está bonitona de verdade. Deixa eu pedir para que ele se apresente. Tudo bom Rodrigo? E aí meu patrão, tudo bom? E aí, mais uma semana com novidades aqui no feirão. Para começar deixa logo o teu contato. 9154-3348. Notou o contato? Então vamos começar com a pesquisa. Essa Honda 500X. Olha isso. Você que quer uma moto para altas aventuras. Essa aqui é 2022. Está com uma baixíssima quilometragem. Olha isso. Cava de revista. Um sonho de consumo de muitos que buscam uma moto como essa. Aquela moto para todo o terreno. Ela é mista, mas pode com certeza atender sua necessidade. Dá para andar na estrada de terra também, tá certo? Se você andar aliviado. São dois cilindros. Moto potente, responsiva, econômica. Olha isso aqui gente. O amigo não está com a chave. O outro menino saiu e levou as chaves aqui da moto. Toda prontinha. Ignore aqui essa sujeira. Aqui na pintura. Observe o motor. Olha isso. Suspensão aqui da moto. Os pneus estão ok. Que legal. Pisca aqui. Em LED. Carenagem está ok. Escapamento. Olha que bonito. Aquela moto diferenciada. Tem essa proteção aqui de carenagem e também de motor. Banco ele tem dois níveis. Show de bola. Show de bola. Observem aqui. Suspensão. Vem com freios ABS. Está bonita. GD, o preço aqui da moto. Para hoje o preço? R$ 38.500. Olha aí gente. R$ 38.500. Pode ser sua. O ano da fã? Essa daí é uma 2013 na partida. R$ 8.500. R$ 125.000. R$ 2.011 no Kik. R$ 7.500. E Start 2017. R$ 11.000. As bróis a R$ 15.000. R$ 2017. Qualquer uma? Exatamente. R$ 15.000. Essa outra daqui qual é? Bróis R$ 2019 a R$ 16.600. BIS R$ 2019 a R$ 13.200. CROSS 2022 a R$ 16.800. E a FACTO 2016 a R$ 10.200. Muito bem. Sucesso. Repete mais uma vez o teu contato. R$ 99154.3348. Rodrigo Motos. Com dois S a mais ao Instagram. E durante a semana? Fica na rua Doutor José Mariano, número 6, centro da cidade de Caruaru. Obrigadão. Sucesso. Tá aí gente. Tá disposto aí a atender você? Pega o telefone e liga aí para o Rodrigo. Tem aquele espaço ideal para você durante a semana lá no centro da cidade. Tá com aquele tempo curto? Liga para o homem. Faz negócio. Lembrando que todos os valores aqui são negociáveis. E vamos ter novidade, viu pessoal? Tá chegando aí Bróis 2024 com 2.000 km rodada. Falta só lavar. Isto, isto. O preço dela é R$ 22.700. Isto, isto. Sem detalhe. Olha aí. Coisa boa. E com o Rodrigo dá para fazer negócio? Dá. Dá. Financiamento pelo banco. Cartão até 18 vezes. Muito bem. Sucesso. Gostaram das motos? Liga aí para o homem. Fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho. Tamo junto. Vamos avançando com mais pesquisa. Mais um domingo. O GT chegando aqui para fazer pesquisa de motos usadas. Hoje está muito movimentado. Olha quanta opção de motos a gente pode encontrar aqui. A gente observa. E quem domina aqui o mercado de motos é a Honda. Muita opção aqui de Honda. E a Marro você pode encontrar também. Está certo? Além de toda a linha completa de Shinerae. Com o pessoal aqui da Cravena Motos. Está ali gostando da Cravena Motos. E também a Shinerae. Coisa boa ter vocês aqui junto com a gente. Vamos continuando com mais pesquisa. Nessa manhã de domingo. Quer comprar a sua moto? Vem para cá. Fica aqui com a gente. Vamos continuando avançando aqui um pouco mais. Tem essa fã aqui. O cidadão está aqui. Bom dia meu amigo. De Serra Talhada. De Serra Talhada? Marçalho Borrachê. Marçalho Borrachê. Vem comprar uma motinha aqui. Olha muito bem. Essa aqui é sua é? Não. Está vendendo ela hoje? Não, comprei. O senhor comprou ela? Qual o ano da moto? 2012. 2012. Sim. Olha aí gente. 2012, 125. O senhor acabou de adquirir essa moto lá de Serra Talhada. Como é que está a Serra Talhada? Está só o filé. Eita. Coisa boa. Quinto que nem aqui. Lá está quinto, né? Tá. Essa chuva chegou lá? Não. O senhor pagou quanto aqui na moto? Era de 6.500. 6.500. Está em diárea, tá? Está. Olha aí gente. 6.500. O amigo adquiriu essa fã. Vindo lá de Serra Talhada. Amigo, bom retorno. Boa viagem. Abraço aí para o pessoal lá de Serra Talhada. Abraço aí para os familiares do amigo. E os nossos inscritos lá de Serra Talhada. Qual dão para o senhor? Marçalho. Marçalho vai ser com Marçalho. Olha aí. Estamos juntos. Vamos continuando com mais pesquisa, pessoal. Pessoal, estou chegando agora com essa XRE 2023. A moto tem presença. Isso mesmo. É bonita. Quem nunca sonhou e adquiriu uma. Saiu de linha, mas com certeza continuando o gosto de muitos brasileiros. Toda hipnossada. Observem aqui essa parte aqui de radiatur. Carenagem. Faróis. O motor está ok. Olha isso. Observem aqui o escapamento. Fala aqui para nós o que estão achando aqui da moto. Observem aqui esses LEDs. Pisca. Transmissão ainda dá para você andar muito. Essa aqui é a Rally. Olha isso, gente. Olha isso. 14.889 quilômetros rodados. Até a data do vídeo de hoje. E ela é adesivada, está certo? Ela é adesivada. Muito bem. Muito bem. A moto é aqui do cidadão. Opa, tudo bom? Olha aí. Dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e três. O seu está pedindo quanto nela? Trinta. Trinta mil reais. Tá certo. Essa outra start aqui de 160. Dois mil e dezoito. Olha aí. Estamos pedindo nela. Qual o preço dela? Doze. Estamos pedindo doze. Olha aí, gente. Doze mil reais essa start de 160. Para mais informações, deixa o contato? Deixa sim. É oitenta e um nove, né? Aí oito um vinte e três, nove três, nove três. Alexandre Motos. Fica onde o espaço de vocês? Fica na subida do Alto da Banana, na rua principal do Poço Lanca. Olha aí, coisa boa. Além dessa, vocês têm motos de alta cilindrada também? Temos também. Tem moto de alta cilindrada, tem F800 lá, se você desejar, tem o Ronit. E a Marra? Não, eu não trabalho com motos de a Marra não. Só a Honda? Só a Honda, mais a Honda. Olha aí, coisa boa. Amigo, sucesso? Bom negócio? Valeu, obrigado, meu amigo velho. Tamo aí, junto com o estrago. Valeu. Gostaram das motos? Liga aí para o homem. Tem outras opções também. E Honda? E Honda é sucesso aqui na região. Dominou aqui, por completo, a Honda. Vamos avançando com mais pesquisa. Não sai daí. E tamo junto. Pessoal, chegando agora com essa FAN 2017. CGFAN 2017 160 cilindradas. É uma que você está querendo adquirir. Essa aqui está pronta. Está com a baixa quilometragem. Observem aqui essa parte da transmissão. Toda empinazada. Observem essa roda. Muito bem. Hoje está bastante movimentado aqui a feira de motos usadas. 51.685 quilômetros rodados. Até a data do vídeo de hoje. Muito bem. A moto é aqui, cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Carlos. Ah, o senhor Carlos está com essa FAN. O senhor pede quanto na moto? É, 12.500. Quando é, gente? 12.500 reais. Tô passando aí. Troca, você aceita? Aceito. Deixa o contato? É, 94.77.6216. Esse também é o WhatsApp? WhatsApp também. Que ligado, tem aquele chorinho ainda, né, amigo? É isso, isso. Correto. Obrigadão. Bom negócio. Essa FAN também é sua? É, 2016. Qual o preço dela? O mesmo preço. 2.12.500. Cadê, gente? 2.16? É, 2.500. 2.500 reais. A preta ou a vermelha? Qual a sua opinião? Qual você vai escolher? Tem freios combinados? Comenta aqui embaixo. A preta ou a vermelha? Qual você levaria? Não sai daí. Vamos continuando com mais pesquisa. Está querendo agradar aí a namorada, a noiva, esposa ou até mesmo para o seu uso? Uma bis pode ser uma boa opção. Uma excelente moto, principalmente para os centros urbanos e também para você viajar de uma cidade para outra. Não é verdade? Freios combinados. Moto econômica. Com pouco você vai andar muito em uma moto como essa. 125 cilindradas. Toda empinuzada. De pintura está ok. Saída de cano de escape. Olha isso. Pedaleira aqui está ok. Espiscas muito bem. Olha isso. Deixa eu girar aqui para vocês observarem a quilometragem aqui da moto. 2.353 quilômetros rodados até a data do vídeo de hoje. A moto é aqui do amigo. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Qual é o nome do senhor? Wilson. Wilson está com essa bis 2.000 e? 20. Pecântica, documentação? Tudo ok, tudo certo. 24 pagos. A moto tinha para transferir. Moto com menos de 3.000 quilômetros rodados. Isso. O preço da moto? Dá para fazer 14.500. Olha aí, gente. 14.500. Troca, aceita? Troco, vendo, financeiro, passo cartão. Contato? 9-9806-0019. Você sabe também? Exato também. Tem que ligar até aquele chorinho ainda, né, amigo? Com certeza. Obrigadão, bom negócio. DDD 81, né? 81, DDD. Gostaram da bis? Liga aí para o homem. A moto está pronta, gente. Pode ser sua. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa nessa manhã de domingo. Tamo junto. E aí? Motor Sport. Pode ser uma boa opção para você que quer ter um veículo duas rodas, não é verdade? Você vai estar pagando pouco. Está com a máquina aí. Com aquele precio diferenciado. Não está com grana para pagar 100% do veículo. Você vai pagar aquelas parcelinhas bem baratinhas. Isso mesmo. Essa moto, pessoal, faz aproximadamente 60 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina. Ela é flex. Dê uma olhada aqui, gente. Aqui na moto Sport. 110 cilindradas, pessoal. Fácil de você manter. Transmissão dessa moto é baratinho. Suspensão é barato. Pneu também. Ela anda até com o cheiro da gasolina. Essa aqui está com apenas 2 quilômetros rodados. Olha isso. Uma ótima opção para aplicativo. Porque você vai estar andando muito pagando pouco. Show de bola. E para mais informações, seu amigo está aqui. Bom dia. Bom dia. Eu represento tanto aqui da Moto Sport. Aqui em Caruaru. Fale mais a respeito da moto. Essa aqui é a nossa motinha. A Moto Sport. 110i. Estamos aí com ela aqui em Caruaru. Já fazemos um ano com ela. Já temos 600 motos na rua. E no plano de compra já temos 100 batidas. Preço nela, a vista para hoje? Hoje a vista está saindo em torno de 13 mil reais. 13 mil reais. Eu não estou com essa grana toda. Estou com apenas uma parte. E quero parcelar o restante. Como é que faz? 2 mil reais de entrada, 540 por mês. Para um ano de 3 anos. 3 anos você vai ter aí. IPVA, rastreamento, bloqueamento. Tudo por conta da empresa. No caso ela já vai com o seguro? O seguro já é a parte. A gente dá o rastreamento e o bloqueamento. Mas eu vou pagar por isso? O cliente paga por isso? Rastreamento, bloqueamento? Não. Tudo por conta da empresa. 3 anos de IPVA por nossa conta também. 3 anos de IPVA. 3 anos de IPVA. Não acredito. Sério? Sério. Olha isso, gente. Que facilidade. É dúvida de muitas pessoas, na verdade. É uma moto que está nova aqui no comércio. Aqui na nossa região. E sobre manutenção, sobre peça de reposição, por exemplo. Como é que fica? A gente tem todas as peças dessa moto, tudo original. Sem similares, sem adaptação de peça nenhuma. Tudo original da TV Sport. Assistência aqui mesmo em Caruaru? Aqui mesmo em Caruaru. Nossa base fica aqui no Caiucá. Eu falei antes que ela faz em média 60 km com apenas 1 litro de gasolina. Vamos provar de 45 a 65 km com 1 litro de gasolina. Olha aí, gente. Entre 45 a 65. A 65. Com duas pessoas dá para viajar de boa, né? De boa, tranquilidade. Agora, e no Morro Bom Jesus? Poxa, gente. Dá para passear lá? Vamos fazer um teste, homem. Olha aí. E o homem, gente? Olha. Não é maguinho não, viu? O homem tem uma gordurinha aí. E para mais informações, deixa contato? O contato é o 819, né? 819-9446-4996. Falar com? Com o Robson. E também o Instagram? O Instagram é o Motor Caruaru, né? Oficial. Estamos lá também. Amigo, brigadão. Não tem desculpa para você não ter uma moto zero aí na sua casa. Pode ser uma boa opção. Então, nós estamos sempre naquela direção. Ou Honda, ou Yamaha. Ou Honda, ou Yamaha. Mas esquece que num comércio existem outras opções com motos de qualidade. E o interessante da moto é que ela é econômica. Moto confortável. Dá para você manter aí de boa. E modéstia à parte, pessoal. Está andando de ônibus o tempo todo. É aquele atraso, aquele desconforto. E aqui é a sua liberdade. Gostaram? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O homem está disposto a atender você. Tem aquele horário especial para você. Estamos juntos. Abraça essa oportunidade. Não esquece do likezão. Vamos embora. XSE 300 cilindradas 2015. A querendo adquirir uma. Levamos para vocês essa daqui. A compressão interessante. Moto alta. Toda empineuzada. Foram colocados recentes esses dois pneus. Ainda está no pelo, gente. Olha. Muito bem. Motor está bem seco. Dê uma olhada aqui nesses detalhes de pintura. Tareinagem aqui da moto. Obrigado. Boa sua companhia. Todos os domingos acontece esse feirão de motos aqui em Caruaru. Fica aqui próximo do Hospital Regional do Agreste. Você é convidado mais do que especial para ficar aqui colado com a gente. que levamos toda essa comodidade para vocês na palma da mão. Vamos ver se é aqui o painel aqui da moto. O amigo vai girar aqui para a gente dar uma conferida na quilometragem aqui da moto. 57.973 km rodado. Até a data do vídeo de hoje. E é assim, ó. Tocou, pegou. Muito bem, olha. Coisa boa. E a moto é aqui do Cidadão. Bom dia. Qual o nome do senhor? Valdeir. Valdeir? Isso. O senhor está pedindo quanto na moto? Estou pedindo 15.500. Olha aí, gente. 15.500 reais. Descontato? É... 89.79.7117. Mais rápido também? Isso. É legal ter aquele chorinho ainda, né? Tem, tem sim. Troca, aceita? Troca, em carro, aceita. Amigo, obrigado, sucesso. Está com o carrinho, está querendo adquirir uma XRE? Pode ser uma boa opção essa daqui. Liga para o homem, fala que assistiu aqui. Tem desconto. Compartilha esse vídeo. Vamos continuando com mais pesquisa. O ano é 2019. Vamos levar para vocês essa Twist 250 cilindradas. 2019 é o ano. Está querendo adquirir uma? Chegou a sua oportunidade e a gente leva para vocês aí na palma da mão. Toda empinezada. Dê uma olhada aqui, gente. Na suspensão aqui da moto. Vem com freios combinados. Observem aqui, motor aqui da moto bem sequinho. Fala aqui para nós o que vocês estão achando. O banco não está furado, não está rasgado. Observem essa parte aqui. Câno de escape. Olha isso. Os pisca e o tuxo aqui é em LED. Observem aqui transmissão. Os pneus ainda se encontram no pelo. Muito bem. Dê uma olhada aqui. A carenagem da moto. Obrigado por sua companhia. Estamos aqui nessa manhã de domingo para levar mais uma pesquisa de motos usadas para vocês. Estamos atualizando preços. Vamos dar uma olhada aqui nessa real quilometragem da moto. Está marcando até a data do vídeo de hoje. 82.783 quilômetros rodados. Moto ideal, principalmente para você andar aí na pista, nas rodovias. Tem aquela potência equilibrada. Para você fazer uma ultrapassagem com segurança, uma moto 250 cilindradas se destaca. A moto é aqui do Amigo Bom Dia. Qual é o nome do senhor? José L. Elson. A José L. Elson está com essa twist. Está toda em dias, revisada. O senhor pede quanto na moto? 17 mil. Olha aí, gente. 17 mil reais. Troca. Você aceita? Aceito. Deixa o contato? 819-819-6389. Esse também é zap? É, o WhatsApp. Quem ligar tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Oi? Quem ligar tem um chorinho ainda, né? É. Depende. Amigo, sucesso. Bom negócio. Gosto. Olha aí, gente. Valor negociável ainda. Tem aquele chorinho enquanto você for ligar. Liga para o homem. Compartilhe esse vídeo. Não esquece do like. Tamo junto. Essa daqui é 2022. Faróis em LED. Bem calada. O amigo já ligou aqui para a gente observar ela funcionando. Toda pronta. Em condição de loja, podemos dizer assim. Ruído bem agradável. Olha isso aqui, gente. Os pneus ainda estão ótimos. Bem secos aqui. Essa é a Rally 300. Show de bola. Vai ficar perfeita aí na sua garagem. Com certeza. Tudo em LED. Está com uma baixíssima quilometragem. Muito bem. A encarenaia está ok. Bancada. Não tem furo. Não está arranhado. Ela está com esse envelope. Está certo? Ela está toda plastificada aqui. Aquele cuidado extra que o proprietário está tendo aqui com a moto. 23.155 quilômetros rodado. Até a data do vídeo de hoje. Olha isso. Pode ser sua. Com certeza. Freios ABS. Show de bola. E a moto é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. Inclusive, a moto é primeiro dono. A moto é extra, viu? Tem aí três anos de uso. Mas aí só viaja. Não roda na rua. A moto é extra de verdade. Só pegar e rodar. E o preço da moto? O preço da moto, estou pedindo 29 mil. 29 mil reais. Quem quiser entrar em contato aí, pode falar no WhatsApp. 819-8923-3407. Fala aí com o Xavier. Beleza? Troca. Aceita? Aceita e troca também. Beleza? Obrigadão. Bom negócio. Liga aí para o homem. Fala que assistiu aqui. A moto está em condição de loja. Show de bola. E é bonito, né? Gostaram? Um abraço a essa oportunidade. Tamo junto. O ano é 2018 e 2019. A gente achou essa moto aqui importada. Raio G Shopping. Essa aqui é a Raio G Shopping. Muito bem. 150 cilindradas. Olha isso. Está querendo comprar uma moto diferenciada. Levamos para vocês essa daqui. Em semelhança com as motos da Suzuki. Toda empenazada. Os dois pneus estão muito bons. A gente observa esses apliques em cromado aqui na moto. Observem aqui. Pisca, farol aqui da moto. Que legal. O que é que vocês acham, pessoal? Comentem aqui embaixo. Deixem sua opinião. Fala aqui para nós. Moto Econômica. Estão gostando do vídeo de hoje. Deixem sua opinião. Comentem o que é que a gente pode melhorar. E esses preços? O que é que vocês acham? Nós estamos vivendo em um ótimo período. Graças a Deus. Os preços. Assim. Não estão tão bons como deveriam ser. Mas cada estado eu acredito que varia um pouco. Mas a gente está no tempo que tem muita oportunidade de você adquirir uma moto. Além do comércio ter outras opções. Antigamente era mais focado em Honda, BMW ou Yamaha. Mas hoje em dia no comércio tem muita oportunidade para você estar com a sua moto nova. É verdade? Pagando pouco. E a moto é aqui do Cidadão. Bom dia meu amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Meu nome é Benício. Benício? Benício. Está com essa moto aqui de 2018, 2019. Isso. Você está pedindo quanto nela? Peço 12 nela. 12 mil reais. É, 12 mil. Faz tempo que o senhor possui a moto? Tenho ela há 5 anos. Eu trouxe ela de São Paulo. A motocinha é muito boa, viu? Como eu comprei uma maior, né? Aí estou querendo vender. A montada dela é boa? Muito boa. Macia demais da conta. Economia? Excelente. É só gasolina. Mas é uma moto muito boa, viu? No caso, ela é só a gasolina? Só a gasolina. Para mais informações, deixa o contato? Deixo. 9-48-22-08-90. Você sabe também? Sabe também. DDD? DDD São Paulo. 011. 011, né? 011. Que ligado, tem aquele chorinho ainda, né amigo? Iopá, não é conversa. Obrigadão. Bom negócio. Gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Fala aqui para nós. Tamo junto. A gente sempre costuma falar aqui no canal que a Brose é o custo-benefício mais eficiente aí da Honda. Com certeza. E a 2025 chegou toda remodelada. E claro, não poderia ser diferente. É outro preço. Pois é. Enquanto você não adquirir a 2025, essa aqui é uma 2024 com a baixíssima quilometragem. Deixa eu girar aqui. Olha isso aqui, pessoal. 3.088 quilômetros rodados até a data do vídeo de hoje. Olha isso aqui. Brose 2024, 160 cilindradas. Toda emplacada, pronta, pronta para você. Transmissão. A moto está em estado de loja. Podemos assim dizer. Observem aqui todos os detalhes. Dê uma olhada aqui nessa transmissão aqui da moto. O que vocês acham? Comentem. Deixem sua opinião. Coisa boa ter vocês aqui junto com a gente. Sua participação é fundamental aqui para nós. E essas motos são aqui do nosso amigo Rodrigo Motos. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. No momento, a gente tem vários tipos de moto, né? A gente tem vários preços e qualidade. A implementação, a roupinha para transferir. Além de Honda, você também tem Yamaha? Yamaha, tenho sim. Agora me tira uma dúvida. O preço da moto mais barata que você tem para hoje aqui? 8 mil. 8 mil reais. Qual é a moto? Eu tenho uma Titan 2004 na partida e tenho uma Fan 125 no Kiki 2013. Muito bem. Vamos começar aqui por essas bróis. Qual o ano dessa preta? Essa preta 2013, a 13 mil extra, toda originalzinha, dois pneus em zero, toda realizada, moto de qualidade. E essa aqui 2024? Essa 2024 a 22.500. Olha aí, gente. 22.500. Lembrando que os valores são negociáveis, tá certo? Todos os valores são negociáveis. Essa outra aqui? Qual o ano dela? Essa é uma de 2017 a 14.800. De 2011 a 10.800. Essa aqui é de 8 mil a 2013. Sobre documentação, como é que elas estão? Todas prontas para transferir. Olha aí, que coisa boa. Tendo carteira digital, a gente transfere. Você que é de outro estado, mas tem a carteira digital, tudo é feito na hora, pessoal. Toda transferência você pode fazer na hora, já vai viajar sossegado e de boa. Qual o ano dessa daqui? Essa é uma 2017. E o preço dela? 12.800. E essa Yamaha? 12.800 2017. A Cross 2022 com 16.500. Olha aí, gente. Essa Cross é 2022. Essa XTZ. Repete mais uma vez o valor dela. 16.500. E a Factum? 9.700. Qual o ano dela? 2016. Factum 150. Que legal. E essa BIS? 2021 a 15.000. 2017 a Start por 11.000. E a Pop? Essa aqui é bastante requisitada. Olha aí, gente. 2022. E o preço dela? Baixíssima quilomentragem. 10.700 reais. 10.700 reais. Essa aqui é a Titan 2004. Está 8.000. Olha aí, gente. 2004. É o ano desse aqui. O amigo está dando uma conferida. 150 cilindradas. 8.000 reais. Está certo? Ela é na partida. Essa outra aqui, qual o ano dela? Essa é a Titan 2019. Olha aí, gente. 14.400. Com 44.000 km rodado. Coisa boa. Toda prontinha para transferir. A gente parcelando em um cartão até 18 vezes. E financiamento pelo banco até 48 vezes. Entrada mínima 30%. Não faço promissória. Falando aí que tem muita gente que fala, perguntando se eu faço promissória. Não faço. E tem carteira digital. A maioria aqui é tudo carteira digital para a gente transferir no mesmo dia. Se você chegar com a minha moto e quiser fazer negócio, é uma troca. A gente faz uma troca, avaliamos a sua moto e fazemos a troca da melhor forma. Olha aí, coisa boa. Deixa o contato. 991543348. Rodrigo Motos é o Instagram. E no centro da cidade fica? Na rua Doutor José Mariano, número 6. Centro da cidade, Caruaru. Valeu, Rodrigo. Obrigadão. Bom negócio. Gostaram das motos? Então não perde tempo. Liga aí para o homem. Fala que assistiu aqui. Lembrando, pessoal, que todas essas motos aqui, elas possuem um valor negociável. Tá bom? Sobre documentação GD, como é que estão? Tá ok. Só falta você ligar para o homem. Fazer negócio. Com certeza tem aquele chorinho. E tem que chorar. Não é verdade? Eu gostei dessa daqui. Comenta aqui embaixo se vocês também gostaram. Compartilha esse vídeo. Vamos continuando com mais pesquisa. Não sai daí. CB 600 cilindradas. Essa aqui é a Honda. Olha isso. Quatro cilindros. Aquele ronco de aventura que você precisa. Que a gente leva para vocês aí na palma da mão. Esse é o sonho de consumo e adquirir uma. Chegou sua oportunidade. Muito bem. E ela é carburada. Tá certo? Olha isso aqui. Observem aqui os freios da moto. Dê uma olhada aqui nessas rodas aqui. Olha a ótica aqui, gente. Da moto. Muito bem. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia é fundamental aqui para nós. Observe a encarinhagem aqui. Guspisca, rabeta. Pronta, pronta para você pegar, abastecer. Fazer uma nova história. Fazer aquela viagem bem bacana. Observem aqui. O motor está ok. Bem sequinho. Aqui o tanque é enorme. Olha, um bate de um tanque. Deu uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos aqui da moto. Que legal. Você pode ligar ela? Tem um cartão aqui, ó. O amigo vai ligar ela aqui para a gente escutar o rongo aqui da Braba. Olha aí, gente. O auto está com pouco mais de 70 mil quilômetros rodado. E aí, pessoal. O contato do amigo é o Everton. Muito bem. Dá um print aí, tá certo? Esse é o contato do homem. A pedida é 27 mil reais, tá bom? 27 mil reais. Valor negociável. Gostaram? Então aproveita e liga aí para o homem. Tem aquele chorinho quando você for ligar. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Então não sai daí. Essa é a Braba. Funca S 2012. A gente achou aqui na feira de motos usados em Caruaru. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa feira acontece aos domingos pela manhã. Começa bem cedo e termina bem rápido também, tá certo? Vem com essa proteção aqui de carenagem e também protege aqui o tanque do combustível. Tá querendo comprar uma moto aí e ter a sua liberdade? Isso aqui pode ser uma boa opção. Tá complicado andar de ônibus hoje em dia, hein? E nesse trânsito maluco que tem aí nas cidades, um veículo, duas rodas, se destaca. Essa aqui é econômica, fácil, fácil de você manter. Se você não é gastar uma fortuna para estar com a moto aí de boa. Muito bem. Toda documentada em dia. Que legal. Observem aqui a transmissão da moto. Os pneus ainda dão para você rodar ainda um bocado, feito de iso matudo. Observem aqui esse quadro de instrumentos aqui da moto. Pouco mais de 78 mil quilômetros rodado. Muito bem. E essa moto é aqui do cidadão. Opa, bom dia, meu amigo. Qual é o nome do senhor? Juscelino. Juscelino? É. Tá com essa moto, dois mil e? Doze. Mecânica, documentação? Toda em dia, certinha. O seu pé de quanto na moto? Sete mil e duzentos. Olha aí, gente. Sete mil e duzentos. Troca, você aceita? Troca. Troca? Só se for na Abroad, 2013, 2014. Olha aí, você que tem uma Abroad e quer trocar em uma 125, deixe o contato para mais informação. Oito e sete, nove e um, nove e três e sete, cinco e nove. Vai falar com? Juscelino. Isso também é o WhatsApp? É o mesmo. Tem que ligar e ter aquele chorinho ainda, né, amigo? É. Obrigado, bom negócio. E aí, pessoal, gostaram? Liga aí para o Juscelino. Fala que assistiu aqui, tem aquele chorinho. Vamos continuando com mais pesquisa, não sai daí. XRE 190 cilindradas. Essa é a brava. Pois é. Essa moto, pessoal, faz mais de quarenta quilômetros com apenas um litro de gasolina. Em estado de loja 2024, toda pronta, sem comentários. Ignora aqui essa sujeira aqui da moto. Olha isso, gente. Olha o estado de conservação. Aqui já vai pronta. Não tem aquela espera absurda que é em uma loja, por exemplo. Que legal. A transmissão está ótima, como vocês podem observar. Dá para andar muito. Olha isso. Uma moto equilibrada. Que legal. A bancada está ok. Pisca, carenagem, rabeta, tanque de combustível. Impecável, impecável. E detalhe, pessoal. A moto está com um pouco mais de mil quilômetros rodada. Só falta completar o tanque e fazer uma nova história. Não fez ainda a segunda troca de óleo. E com certeza vai ser você que vai te fazer. Acabei certinho aí na sua garagem. Uma moto para novas aventuras. E a moto é aqui do amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Tonho. Tonho está com essa... 190. A documentação está ok. Está tudo certo. Só falta agora o próximo dono, né, amigo? Próximo dono. E o preço da moto? 24 mil. 24 mil. Troca, aceita? Faz tudo aqui. Deixa o contato? 9293-6680. Tem a conta aqui, ó. Olha aí. Deixa eu mostrar aqui o contato do homem. Dê um print aí, pessoal. Que legal, tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Brigadão. Bom negócio. O que vocês acharam? Compartilha esse vídeo. Vamos continuando com mais pesquisa. Essa tá bonita. Honda Biz 2021. Tá com a baixa quilometragem. A gente achou aqui na feira. Vai fazer esse registro pra vocês. De pneu tá ok. As rotas estão boas também. Dá pra andar muito. Olha isso. Observem aqui a bancada da moto. Observem os detalhes. Observem aqui essa parte de pisca, lanterna. Muito bem. Fala aqui pra nós o que vocês estão achando. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Uma moto que você olha de boa. Essa aqui tem freios combinados. Tudo em uma moto, pessoal, tá à vista. Então é importante você observar com cautela. Tá certo? Diferentemente de um carro que você precisa ter aquele olhar mais técnico. Aqui tá tudo à amostra. Olha o painel aqui da moto, gente. Até a data do vídeo de hoje tá marcando 3.311 km rodado. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no banco. Olha isso. Olha isso. Onde fica aqui o baú. O tanque fica logo aqui. Que legal. A moto é aqui do amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Beleza Stênio. Muito bem. Tá com essa moto? É. Vem novinha ela. Conservada. 2021. Único dono? Pouca quilometragem. Moto extra. O senhor é o único dono dela? É. Tá certo. Anual, chave reserva. Qual o preço da moto? Mota pra transferir. É R$ 14.500. Olha aí, gente. R$ 14.500. Aparecendo alguma troca. Você aceita? Não. Só venda mesmo. Só venda. Deixa o contato? 819-8937-8962. Pode chamar lá. É Zap também? Zap também. Pode chamar lá no Zap. Porque a gente tá disponível aí. Aí quem ligar vai falar com? Estênio Max. Brigadão. Bom negócio. Gostaram da moto? Liga aí pro homem. Fala que assistiu aqui. Já sabe. Tem chorinho. Tamo junto. O ano é 2023, 2024. A gente tá falando aqui dessa fan 160 cilindradas. Mas, Redê, que cor nova é essa? Não, pessoal. Isso aqui é apenas um adesivo pra proteção aqui da moto. Mas a cor dela é vermelha, tá certo? A cor dela é vermelha. O amigo gostou do estilo. E adesivou a moto aqui por completo. E fez a troca também do cano de escape. De pneu tá ótima. Vem com freios combinado. A roda aqui tá ok. Roda de liga leve. Pisca. Tá com esse tom aqui escuro. Tem essa parte aqui pra você segurar bem aí o garupa. Muito bem. Tá tudo ok. Bem conservada aqui a moto, como vocês podem observar. Dê uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos. Observem aqui o farol aqui da moto. Que legal. Olha isso aqui, pessoal. Coisa boa. Olha isso aqui, gente. Transmissão tá ok pra aquela pessoa exigente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. O senhor tá pedindo quanto na moto? 17 mil. 17 mil reais. Troca, o senhor aceita? Troca também, troca em carro. Troca em um carro. O senhor lembra em média quilometragem da moto? Tem 18 mil. 18 mil quilômetros rodados. Pra mais informações desse contato? 9 3 80 29 95. É DDD? É DDD. 81 DDD. Isso também é um WhatsApp? É WhatsApp. Que legal, tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Aqui é, Tom. Sucesso, bom negócio. Obrigado. Gostaram da moto? Liga aí pro homem. Fala que assistiu aqui. A moto tá toda adesivada. Impecável de pintura. Pode ser sua. Tamo junto. Duas opções de cilindrada. 150 essa Brose. E essa XRE 300 cilindradas. E aí? Qual é que pode atender sua necessidade? Qual o ano aqui da XRE? XRE 2015. Olha aí, gente. 2015 aqui. Essa XRE. Observem aqui em detalhes a moto. Olha isso. Aqui você encontra uma gama de variedade de opções de motos aqui em Caruaru. Principalmente motos de baixa cilindrada. A Honda domina aqui o comércio na região. Olha isso. Documentação, mecânica, como é que estão? Toda certinha, mecânicazinha inteira. Dois pneuzinhos, como tá vendo aí, novo, no pelo. 60 mil km rodado. Olha aí. E o preço da moto? Essa moto é R$ 16.500. Olha aí, gente. R$ 16.500. Muito bem. Transmissão dá pra você andar muito ainda. E a Brose? Qual a onda, Brose? A Brose é uma 2013 SD com freio a disca completa, né? E o preço dela? Essa daí eu tô querendo R$ 12.500 nela. Olha aí, gente. R$ 12.500. Pronta pra transferir. Você ficar interessado? O amigo vai deixar contato? É só você pegar, notar e ligar, fazer um bom negócio. Observem aqui a flamentragem da moto. Deixa eu girar aqui pra vocês conferirem aqui o farol e essa lateral aqui da moto. Muito bem. Gostaram? R$ 150 ou R$ 300 cilindradas? Qual a sua escolha? Pra mais informações desse contato? Contato é 819-8123-9393. Alexandre Motos. Esse é Zap também? É Zap também. Zap da loja. Fica onde a loja de vocês? A loja fica na rua Coronel Francisco Rodrigues Porto, número 9B, aqui no bairro Petrópolis. Ao lado da Academia Autofinitz. Amigo, sucesso? Amém, meu irmão. Bom negócio. Gostaram? Comenta aqui embaixo qual a sua escolha. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos escutando com mais pesquisa. Não sai daí. Olha a braba aqui, gente. Mais uma, Rony, a gente vai levar pra vocês. Essa aqui é uma 2010 CB600 2010. Suspensão aqui, ó. Invertida. Olha o sistema de freio aqui da moto, pessoal. Olha esses discos. E essa cor tá bonita, hein? Deu uma observada aqui nesse motor. Toda essa lateral aqui dessa moto. Que é uma bastante desejada, hein? Com certeza. Os pneus estão ótimos. Observem a rabeta. Aqui a traseira da moto. Muito bem. A bancada tá inteira. Assim também como o tanque de combustível. Olha isso, gente. Olha isso. Tá aqui o escavamento. Moto com quatro cilindros. Muito bem. Muito bem. O amigo já tá de saída. A gente parou ele aqui pra fazer esse registro aqui pra vocês. Tá querendo adquirir uma? Chegou a sua oportunidade. Olha isso. Pouco mais de 81 mil quilômetros rodado. Olha o ronco aqui da moto. Muito bem. A moto é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bem. Qual o nome do senhor? Evandro Motos. Mecânica, documentação da moto? Tudo ok. Pronta pra transferir, revisada, pronta de tudo. E o preço da moto? 35 mil. Troca, aceita? Moto de menor valor. Deixa o contato? 819-8157-6265. Você zapa também? É, zapa também. Falar com o Evandro Motos. Você tem uma loja aqui em Caruaru? É, Riastas Almas. Riastas Almas? Onde é que fica em Riastas Almas? Quase no centro da cidade. Olha aí, gente. É, perto da cadeia pública. Honda, Yamaha. É, todo tipo de moto. Honda, Yamaha, Xineray. Você que é de Riastas Almas, Kumaru, Ameixa, quer comprar moto, passa lá na loja do homem. De segunda a sábado, tá lá. Sempre tá aqui na feira também, né? Exatamente. Trazendo algumas motos. Amigo, sucesso. Bom negócio. Tá aí, gente. Já tá de saída. Gostaram da moto? Valor negociável. Abraçado pro pessoal lá de Riastas Almas. Tamo junto. Gostaram? Liga pro homem. Fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho. Tamo junto. 2021 é o ano aqui dessa Start 160 cilindrada. Pode ser uma boa proposta pra você. Olha o estado de conservação aqui da moto. Muito bem. Vamos mostrar aqui mais pra vocês. Aqui você tem o contato direto com o dono do veículo. Coisa boa, hein? Os freios são combinados. Como é que funciona, GD? Freio combinado. Você vai pisar aqui o freio traseiro. E uma parte da energia passa pelos cabos e vai pra roda da frente. Levando mais segurança e estabilidade aí no uso das frenagens. Tá bom? Observe aqui pisca. Aqui o canto de escape. Pneu dá pra você andar muito ainda. Observe aqui carenagem, bancada. Transmissão aqui da moto. Que legal. Olha isso. Aqui tá marcando 13.752 km rodado. Até a data do vídeo de hoje. Moto que faz mais de 40 km com apenas 1 litro de gasolina. A moto é aqui do amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Clóvis. O Clóvis tá com essa Start 2021. Mecânica, documentação tá ok? Tudo em dia. Com meu nome, tudo certinho. E o preço da moto? É 12 mil. Olha aí, gente. 12 mil reais. Descontato? 85709589. Que legal. Tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Tem, tem. Troca, o senhor aceita? Aceita, troca também? Troca também, troca também. Obrigadão. Bom negócio. Gostaram da moto? Liga aí pra auxiliadão. Tem chorinho. Aceita a proposta. Tamo junto. O ano é 2018. Aquela moto, podemos dizer, tipo equilibrada. São 190 cilindradas. Estamos falando dessa XRS 190 da Honda. Na minha opinião, um excelente custo-benefício. Talvez não seja do agrado de muitos, porque eu acredito que seja essa carenagem aqui, grudada aqui com o corpo da moto. Eu, particularmente, se trocasse essa frente, colocasse a mesma frente da Broz, na verdade, e tirasse aquele motor 160 da Broz, botasse um 190 cilindradas, ficaria bem melhor, não é verdade? Com certeza iria aumentar o custo da moto. Muito bem. Essa está com preço interessante. Vem com freios ABS. Olha. Que legal. Os dois pneus estão muito bons. Observem esse farol, esse bico aqui dessa moto, para-lama, motor. Olha. Observem os detalhes. Daqui a pouco o amigo vai vir aqui e vai deixar contato. Você vai notar o número dele e vai fazer negócio com certeza. Observem aqui essa parte. Disco, freio. Conta aqui para nós o que estão achando. Deixem sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fala para a gente, pessoal. Transmissão, dá para você andar muito ainda. Observem aqui para lama, rapeta, carenagem. O banco está ok. Tanque de combustível. Deixa eu girar aqui para vocês observarem a real quilometragem aqui dessa moto. 74.348 quilômetros rodados. Pode ser sua, com certeza. Para mais informações, o amigo que está aqui, bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? É, José Wellington. O José Wellington está com essa moto. Mecânica, documentação? Está ok, documentação mecânica? Está tudo bem, a moto está toda realizada. O senhor pede quanto nela? É, 16.500. Deixe contato para mais informação? É, 9310-6900. Isso também é zap? É, o WhatsApp também. Tem que ligar até aquele chorinho ainda, né, amigo? É. É, a gente é o preço, né? Obrigadão, bom negócio. Gostaram? Compartilhe esse vídeo. Tamo junto. 2012, 2013. A gente leva para vocês essa fan 150. Está em dia ela, tá? Está em dia. Olha aí, gente. Moto em dia, pronta para transferir. O que vocês acham? Dê uma olhada aqui. Observem. Aqui, escape, carenagem. Olha isso aqui, gente. Fala que estão achando. Qualquer dúvida, você pode dar uma pausa aqui no vídeo, tá certo? Muito bem. Observem aqui o painel aqui dessa moto. Deixem sua opinião aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo também nas suas redes sociais. Que legal. A moto é aqui do amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Mário. Mário está com essa fan. Uma fan 150, 2012, 2013, em dia, Baca Mercosul. O preço da moto? O preço é 9.500. Troca, você aceita? Não. Deixa o contato? 9230, 9457. Esse é o zap também? Isso, é o zap. O ligante é aquele chorinho ainda, né, amigo? É, foi. Obrigadão. Gostaram da moto? Pega o telefone, corre, liga. Tamo junto. Lembrando, pessoal, que todos os valores são negociáveis, tá certo? Quem nunca sonhou estar com a XRE300 aí na garagem, hein? Pois é. A gente vai levar para vocês essa daqui, 2020. XRE 2020. A sua melhor versão. Olha isso. Muito bem. Bem bonita. Observem aqui os pneus. Carinagem aqui da moto. Olha a ótica aqui, gente. Olha a ótica aqui, gente. Pronta para você. Especificação em LED. Observem o motor. Que legal. 2020. O ano dessa daqui. Está em ótimo estado de conservação. A gente está aqui um pouco apertado. De pneu está boa. Transmissão ainda dá para você andar ainda bastante. Observem aqui. Escapamento. Rabeta aqui da moto. Bancada está ok. Ok mesmo. Deixou. Sair aqui um pouco mais. Para mostrar essa outra lateral aqui para vocês. Muito bem. Obrigado por sua companhia. Estamos aqui atualizando preços. Na feira de motos usadas em Caruaru. O tanque aqui e a carenagem tem adesivo, tá bom? Isso aqui é adesivo. Toda plastificada. Deixa eu girar aqui. Olha isso, pessoal. 27.806 km rodado. Pode ser uma boa proposta para você. Pode estar conservada. 2020. E aqui do Cidadão, bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Pedro. O Pedro está com essa XRE 2020. Mecânica, documentação? Tudo certinho. 2024 pago. Pronto para transferir. Olha aí. E o preço da máquina? Nós estamos pedindo R$ 25,500. R$ 25,500? R$ 25,500. O preço da nova Broz. É. Mas na verdade é mais barato, né? É uma moto que querendo ou não, zera. Em questão do ano 2020, uma moto com 27 mil km rodado, é uma moto zera. Qualidade, preço, né? E tem o dobro da potência, né? Com certeza. Para mais informações desse contato? 819-71-12-1023. Isso também é o WhatsApp? WhatsApp também. Qualquer coisa pode entrar em contato, WhatsApp. Ligando até aquele churinho ainda, né, amigo? Vai falar com? Pedro. Pedro, brigadão. Bom negócio. Gostaram da moto? Vai caber certinho aí na sua garagem. Pronta, pronta para você. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não esquece do likezão. Tamo junto. Olha aí, gente. Tá querendo comprar uma Honda Biz? A gente leva para vocês essa aqui, ó. 2007. 2007. O ano aqui da moto. Observem os detalhes. Carinagem, pintura. Tem essas duas cores. Moto na partida, em dia. Fala aqui para nós, pessoal. Observem aqui esse painel. Da moto. Muito bem. A moto é aqui do cidadão. Opa, bom dia. Bom dia, papai. Qual o nome do senhor? Marivaldo. Marivaldo está com essa bici. Está ok de mecânica, tá? Tudo ok. Tudo zero. Pegando a partida. Placa Mercosul, em dias. Quanto transferir? E o preço da moto? Seis mil. Seis mil reais. Essas outras aqui, é só também? É. Já foi vendida. Já foram vendidas? Olha aí, gente. Já foram vendidas. Muito bem. Deixa o contato. 9412-0672. Fala com o Marivaldo. Amigo, bom negócio. Gostaram? Liga aí para o cidadão. Ele negocia com você aí o preço da bici. Compartilha esse vídeo. Vamos continuando com mais pesquisa. Tamo junto. Moto em estado de loja. A gente acha aqui também, na feira de motos usadas em Caruaru, essa Honda 250 cilindradas. Em estado de nova, baixíssima quilometragem, vem com freios ABS. Sem comentários, pessoal. As rodas estão ok de pintura, carenagem. Olha isso aqui, pessoal. Para você que é exigente, uma boa opção. Não tem nenhum destaque. Tudo ok. A aberta aqui da moto, tudo já é em média. Olha. Tenho certeza que é um sonho de consumo para muitos. Aquela moto que tem aquela potência equilibrada. Observem aqui o banco. Tanque de combustível. Me parece que ela tem adesivo aqui. Está certo? Tem adesivo logo ali. Deixa eu girar aqui para vocês observarem aqui a real quilometragem da moto. 9.983 quilômetros rodados. Até a data do vídeo de hoje. Em estado de nova, pessoal. Muito bem. E a moto é aqui do Cidadão. Opa, bom dia, meu amigo. Bom dia, irmão. Qual o nome do senhor? Pedro. O Pedro está com essa 250 da Honda. Mecânica, talqueio, documentação? Tranquilo, tudo na paz. É o único dono, senhor? Isso. E o valor da moto? A moto está pedindo 23 mil reais. Troca, aceita? Aceito. Deixa o contato? 9252-10000. E você sabe também? Isso. Ligante é aquele chorinho ainda, né, amigo? Isso. Amigo, sucesso. Bom negócio. Está aí, gente. Liga aí para o homem. Tem aquele chorinho. Pega o telefone, não pede tempo. Vai lá. 2023, 2023. Essa Yamaha Crosser vai ficar perfeita aí na sua garagem. Uma moto aí para muitas aventuras. Isso mesmo. Excelente custo-benefício. Briga aí com a Honda Bros. Observem aqui os freios, as rodas aqui da moto, os raios. Tudo ok. Está em um ótimo estado de conservação. Baixíssima quilometragem. Observem aqui a carenagem aqui da frente. Farol, ótica, pisca. Muito bem. Motor está todo ok. Transmissão está ótimo. Ela está toda plastificada, está certo? Foi colocado adesivo aqui para proteção da carenagem e pintura. Observem aqui. Saída de cândio escape. Mota em condição de loja, pessoal. Isso mesmo. Observem aqui o tanque de combustível. Vamos observar a real quilometragem. Está aqui. 5.095 quilômetros rodados. Até a data do vídeo de hoje. Coisa boa. Moto é econômica. Eu acredito que ela faça pouco mais de 40 quilômetros com apenas um litro de gasolina. Claro, pode ser sua. E a moto é aqui do Cidadão. Bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Vandilson. A Vandilson está com essa Yamaha Cross 2023. Moto em condição de loja, né, amigo? Isso. E tem essa e tem uma zero. 24, 24, com 1.200 rodados. Essa mesma coisa. E o preço dessa daqui? Essa daí é R$19,700 a pedida. E a outra é R$24,24, com 1.200. É R$21,500. Tudo pago. Tudo pago. R$21,500. R$20,24, com 1.200 rodados. E ambas vêm com ABS, né? Isso. Todas duas. Todas duas. Para mais informações desse contato? 94,99,27,10. Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp. Falar com? Vandilson. Quando ligar o preço ainda cai ainda um pouquinho, cai? Nós temos um leve aí, viu? Brigadão, sucesso. Gostaram? Está aí, pessoal. Tem uma 2023, que é essa. E a 2024, esperando você. Gostaram? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Não sai daí. A Tornado mais arrumada que você vai ver hoje. Está com uma ótima quilometragem. Bem baixa mesmo. E o preço interessante. Olha isso. A moto está ligada. Tem aquele ruído agradável. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a real quilometragem. 26.280 quilômetros rodados. Até a data do vídeo de hoje. Toda prontinha. Olha isso, gente. Guidon. Observe aqui. Tanque de combustível. Carenagem aqui da moto. Observem aqui. Motor. Suspensão aqui da moto. Olha. Transmissão ainda dá para você rodar muito. Os pneus também. Pisca. Que legal. A gente mostra o máximo possível aqui em detalhe. Para que o único trabalho que você possa ter é apenas pegar o telefone e ligar para o homem. Observem aqui a rabeta da moto. Fala aqui para nós. O que estão achando? Deixem sua opinião aqui embaixo. E a moto é aqui do amigo. Bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? José. O José está com essa Tornado 2000 e? 2007. Mecânica, documentação. Como é que estão? Tudo zero. Tudo zero. Tudo pronto aí. E o preço da máquina? A máquina eu peço 20 mil. 20 mil reais. Troca, aceita? Troca. Descontato? Nem tudo. 9, 4, 5, 7, 39, 60. Pode ligar. Esse é zap? Zap. Ligar tem aquele chorinho ainda, né? Tem, tem. Não é desenrolar. Brigadão. Bom negócio. Valeu. Gostaram? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. A Tornado mais arrumada que você vai ver hoje. Valeu. Tamo junto. Moto com aproximadamente 500 quilômetros rodado. Pois é. A gente está falando aqui dessa Fraser 250 cilindradas da Yamaha. Que legal. 2024 é o ano. Observem aqui essa lateral aqui da moto. Olha como está bonita. Vem com freios ABS. Dê uma olhada aqui nesse disco aqui. Olha isso. Suspensão. E essa cor. Está bonita, hein? Dê uma olhada aqui. Moto, podemos dizer assim, em estado de loja. Ainda não fez nem mil quilômetros ainda. O cidadão fez apenas uma única troca de óleo por conta do tempo. Não foi nem pela quilometragem. Aqui a bancada, ela tem dois níveis, está certo? Muito bem. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. 504 quilômetros rodado até a data do vídeo de hoje. Observem aqui o farol da moto. Com certeza pode ser sua. E a moto é aqui do cidadão. Bom dia, meu amigo. Qual o nome do senhor? Lindomarcy. Lindomarcy? O senhor parece que não é brasileiro, não, né? Com um nome artístico desse. Seus pais assistiam muito a novela mexicana, não era, não? Parece. A moto em estado de nova, né? Nova de novo. O senhor tirou ela da loja? Da loja. Olha aí, que legal. E o preço? 24, né? 24 mil. Troca, você aceita? Não, só... Contato para mais informação? Contato 9946 1553. Esse também é zap? Isso. Tem um descontinho para quem ligar? A gente não gostou. Tem aquele chorinho ainda, né? Sim. Amigo, sucesso. Bom negócio. Gostaram da moto? Liga aí para o homem. Fala que assistiu aqui. Em estado de nova, podemos dizer. Pode ser sua. Vamos continuando com mais pesquisa. Não sai daí. CGFAN 150 2015. É o ano aqui da Braba. Uma moto que oferece um ótimo custo, benefício. Não está com tanta grana para pagar um preço absurdo de uma moto nova. Uma moto no estado de conservação como essa pode ser uma boa opção. Tudo nessa moto é barato. Completou o tanque com gasolina. Você vai viajar muito porque dá para fazer mais de 40 quilômetros com apenas um litro de gasolina. É isso. Observe aqui motor, escapamento, pneu. Dê uma olhada aqui nessas rodas. Fala aqui para nós o que estão achando do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo. Sua participação é fundamental. Observe em banco, carinagem, pisca. Muito bem. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui nesse painel. Olha aí, gente. Está marcando 98.454 quilômetros rodados. Tocou, pegou. O ruído é bem agradável. Seco. Muito bem. Que legal. Para mais informações, o seu amigo está aqui. Bom dia. Pronto. Bom dia. Qual o nome do senhor? Rafael. Rafael está com essa FAN 150 2015. Mecânica, documentação? Isso. É em dia. A moto está em dia. É 2024 pago. E ela é o ano 2014, fabricação modelo 2015, flex, álcool e gasolina. A moto está prontinha de tudo. É moto de procedência, muito boa mesmo. Faz só um ano, só. Eu estou com ela. A moto vai vir mais parada. Tem muito movimento. Então, para vocês aí que estão no canal do Amigão aí, que vai interesse, é só entrar em contato pelo 985-3318-83. A pedida da moto é R$ 11.500. R$ 11.500. Troca, aceita? A troca, aceita também. Olha aí. Que legal. Repete mais uma vez o contato. É 985-3318-83. Entendeu? 81. Isso também é WhatsApp, né? É. Isso é WhatsApp. Amigo, sucesso. Bom negócio. Gostaram? Liga aí para o amigo. Fala que assistiu aqui. Tem chorinho. Vamos continuando com mais pesquisa. Não sai daí. Olha aí, gente. 2015. Essa cinquentinha a veloz. Moto está em dia. Não está com tanta grana para investir em uma primeira moto, por exemplo. Essa aqui pode ser uma boa opção. Está com preço interessante. De pneu está ok. A transmissão dá para você rodar ainda bastante. Observem. Tudo na moto é barato, pessoal. E com pouca grana você vai desfrutar muitas aventuras com uma moto. E uma cinquentinha, por exemplo, estando em dia, vai ficar melhor ainda. Você vai andar sossegado. Não é verdade? É aquele ditado. Dá de César o que é de César. E aqui no Brasil nunca foi fácil nem sequer possuir uma bicicleta. E hoje em dia, para você ter uma bicicleta, fica até complicado, viu? Porque antigamente você tinha uma bicicleta e você era rico. Hoje em dia, uma bicicleta mais ou menos é acima de dois mil reais. Tem bicicleta acima de cento e vinte mil reais. Mas como é que pode um negócio desse? Já era aquele tempo, né? E nunca foi fácil ter essas coisas aqui no Brasil. Quatorze mil oitocentos e cinquenta e cinco quilômetros rodados. Completou o tanque, você vai andar a semana toda. A moto é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. E bom, e tem preço, viu? Peço cinco mil nela. Olha aí, gente. Cinco mil reais, negociável. É, pronto para definir aqui o documento. Quem quiser entrar em contato, o número é 981, né? Que é a operadora. 9-8602-9267. Entrar, falar com o Bia. E também quiser fazer viagem, o Bia está por cá também. Viagem para todo canto. E é? O Uber também, é. Muito bem. Você é daqui de Caruaru? Não, sou de Agrestina. Olha aí, de Agrestina. E a gente estava falando em moto. Está em bicicleta, na verdade. A gente falando de moto. Acabou falando em bicicleta. E tem um ciclista bem aqui, ó. Olha a bike aí do homem. Tudo bom? Qual é o nome do senhor? A gente estava falando aqui de moto. E a gente falou a respeito de preço de bicicleta. Que está um absurdo, não é verdade? Está um absurdo. Quanto é que custa em média uma bicicleta como essa? 2.200. Olha aí, gente. 2.200. Olha aí. E essa aqui está equipada com lanterna. Buzina. Está pronta aí para fazer... Está pronta para pedalar, viu? Vai para onde agora? Agora eu estou indo para a Agrestina. A Agrestina. Vai com Deus, meu amigo. Está aí, pessoal. Vai para a Agrestina. De bike. É isso aí. Amigo, sucesso. Bom negócio. Está bom. Estamos juntos. Bom trabalho. Gostaram? Liga para o homem. Valor negociável. Não sai daí. Olha a moto do brabo aí. 2008, estou pedindo ela 45 mil reais. 2008, 45 mil reais. Documentadinha, novinha, bem novinha. 42 mil rodadas só. Quanto é cilindrada? 600 cilindradas. Olha aí, gente. 600 cilindradas. É. A moto do bacana, hein? Que velho. Essa tem estilo. Telefone de contato. É isso aqui, hein? É isso aí, é. Deixa eu mostrar aqui o contato do homem. Está aqui, pessoal. É 989-344-108. Onde pode ser 81. Cadê a aceleração para a gente ver? Muito bem. Pronto. Que ótimo. Beleza. Amigo, vai com Deus. Obrigadão. Gostaram? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não esquece do likezão. Vamos juntos. Vai com Deus. Chegando agora com o Rodrigo Motos aqui em Caruaru. Você não quer comprar uma moto, mas de repente está procurando uma pessoa para vender sua moto. Dá para avaliar com aquele precinho? Dá, dá sim. A gente tenta avaliar. Se for uma mais nova para trocar na mais velha, a gente troca também. A mais nova na mais velha. A mais velha em uma mais nova, a gente troca também. A gente tenta fazer o melhor para o cliente, né? Coisa boa. Novidade para hoje aqui na feira? Temos sim. Temos a Abroz 2014, a R$ 13.000. Temos hoje a Abroz 2013, por R$ 12.800. E ter uma dúvida, essa Yamaha aqui, qual o valor dela? É uma R$ 2.022, por R$ 16.500. A gente já mostrou aqui antes, mas a gente vai repetir algumas motos que a gente já mostrou no vídeo anterior. Porque de repente talvez você não tenha assistido, tá certo? A gente vai repassar aqui. Lembrando para o pessoal que todas elas têm o valor negociável. Qual o ano dessa FAN? FAN 125 de 2013, a R$ 8.000. BIS 2021, a R$ 14.500. Aí a gente temos aqui, FAN 150 de 2012, a R$ 10.500. Temos essa Crosser 2018, né? Que ela é com freia disso na dianteira. A gente consegue fazer nela R$ 13.000. POP 2022, a R$ 10.500. E Start 2017, a R$ 11.000. E a Pazer 2022, a R$ 14.200. R$ 2.022, R$ 150 cilindradas, R$ 14.200. O que vocês acham, pessoal? Lembrando que todos os valores das motos são negociáveis. E aqui na Rodrigo Modos você tem aquele precinho diferenciado e aquele atendimento que só o homem tem. Para mais informações, contato aí para quem fica endereçado? É, 99154-3348. A loja fica localizada na rua Doutor José Mariano, número 6, centro da cidade de Caruaru. E o Instagram é Rodrigo Modos, com dois S a mais. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. Gostaram? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esquece do likezão. Tamo junto. Pessoal, chegando com três opções de motos aqui. E ela está ligada. Muito bem. A gente vai levar para vocês agora, começando por essa BIS. Qual o ano da BIS? 2014. Olha aí, gente. BIS 2014. Único dono. Único dono. Ela é R$ 125? R$ 125. Olha aí, gente. R$ 125. E o preço dela? R$ 11.300. Olha aí, gente. R$ 11.300. Essa BIS 2014, R$ 125. Observe aqui a quilometragem da moto. Que legal. Um ótimo estado está aqui essa moto. Deixa eu dar um giro para mostrar para vocês a traseira aqui dessas três motos. Essa aqui é uma BIS 100. E a gente também tem essa R$ 150 cara de gato. Essa cara de gato, qual o ano dela? 2012. Olha aí, gente. 2012 essa daqui. E o preço dela? R$ 10.800. R$ 10.800, tá bom? R$ 10.800. Essa 100 cilindradas? BIS 100 2013. Olha aí, BIS 100 2013 na partida. O preço dela? R$ 7.500. Olha aí, gente. R$ 7.500. Essa aqui, R$ 12.013. Dê uma olhada aqui nesse painel. Observe também essa da cara de gato. Para quem ficar interessado em uma dessas três motos, deixa o contato. R$ 819-8962-4533. Falar com? Marcos. Marcos. Troca, aceita também? Aceito, troca. Cartão em até 21 vezes. Olha aí, gente. Coisa boa. Você tem loja, tem? Tem. Fica aqui mesmo em Caruaru, sua loja? De lado do INSS. Olha aí, gente. Está ao lado do INSS. Qual o nome da loja? Marco Motos. Olha aí, gente. Marcos Motos. Nos domingos aqui em Caruaru, de segunda a sábado, lá no centro da cidade. Repete mais uma vez o contato. R$ 819-8962-4533. Isso também é um WhatsApp. WhatsApp também. Obrigadão, sucesso. Gostaram? No pé de tempo. Liga aí para o homem. Fala que assistiu aqui. Faz todo o negócio com você. Isso mesmo. Está com a sua moto. Quer trocar? Quer pegar uma melhor? Mais nova? É só você ligar para o homem. Fazer contato. Que tem preço. Olha aí, gente. 2016, essa Facton. Yamaha Facton 2016, amigo. Acabou de chegar aqui. Está desembarcando. Observem a frente aqui da moto. Carenagem. Pneu. Observem também o motor aqui da Braba. Olha aí, moto de segundo dono. Observem aqui o escapamento. Pneu traseiro. Dá para você andar muito. Dê uma olhada aqui nessas carenagens. Banco. Que legal. Tração foi colocada recente, segundo o proprietário. Fala aqui para nós que estão rachando. Pouco mais de 32 mil quilômetros rodado. Muito bem. A moto é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Qual o nome do senhor? Washington. Washington está com essa Facton. Dois mil e? 2016. Mecânica está ok? Documento? Está ok. Está só transferindo, né? Só para transferir. O preço da moto? Sete mil. Olha aí, gente. Sete mil reais. Troca, aceita? Aceito tudo. Coisa boa. Tem uma Broz também de 2020. Uma Broz 2020? Que cor ela é? É vermelho e preto. Seu pede quanto na Broz? Dezoito mil. Olha aí, gente. Dezoito mil reais. Quem ficar interessado na Yamaha e na Broz, deixa contato? Deixo. 9465-3755. Falar com? O Austin. Ligando tem aquele chorinho ainda, né, amigo? É, tem, tem. Esse também é um WhatsApp, né? É, é um WhatsApp. Obrigadão. Bom negócio. Gostaram? Tem a Broz e tem... Essa Yamaha, fato. Liga aí pro homem pra fazer negócio. Vamos continuando com mais pesquisa. Então, não sai daí. Pouco mais de 60 mil quilômetros rodados. A gente leva pra vocês aqui essa Broz. Um ótimo custo-benefício aí da Honda. A gente sempre costuma aqui falar. Toda de pneu usada. Vem com transmissão que tá, ok? Observem aqui a carenagem da moto. Com pouco, você vai longe. E uma moto como essa, chega a fazer mais de 40 quilômetros com apenas um litro de gasolina na estrada. Coisa boa. Observem aqui pra lama. Pisca aqui da moto. Vocês ignoram aqui essa poeira. Um amigo acabou de chegar aqui na feira. Transmissão tá ótima. Você ainda vai andar muito até precisar substituir. Tá certo? A bancada tá ok. Aqui o tanque de combustível. Vamos dar uma olhada aqui nessa real quilômetros. Olha aí, gente. Pouco mais. Falta bem pouquinho, na verdade. Pra 62 mil quilômetros rodado. Coisa boa. Tem a sua independência. Isso mesmo. Nem sempre tá andando de ônibus. É uma boa escolha, não é verdade? Às vezes você investe um pouco aí em uma moto. Vai tá de boa e economizando. Às vezes não dá pra o tempo todo tá andando de Uber, Taxi ou ônibus. Muito bem. Prontinha, prontinha pra você. Essa aqui pode ser sua. A moto é aqui, Domingo. Opa, bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Antônio. Antônio? Mecânica da moto, documentação. Primeira, tudo certo. E o preço da Broz? 16 mil e oitocentos. Olha aí, gente. 16 mil e oitocentos. Troca, aceita. Faz tudo aqui. Deixa o contato. 92936680. 92936680. 6680. Esse também é o WhatsApp? WhatsApp. Brigadão. Sucesso. Gostaram? Pega o telefone, liga pro homem, faz negócio, aceita, troca. Vai caber certinho aí na sua garagem. Tamo junto. Conhecida como a cara de gato. A gente leva pra vocês essa Titã CG 150 cilindradas 2010. Não tá com tanta grana pra comprar uma 2025. Essa aqui tá de boa. O importante é você tá com ela quitada e poder manter a moto. Não é verdade? Porque a moto perfeita pra você é aquela moto que você pode manter. Não adianta você tá com a moto zero quilombo, um carro ou um utilitário. E você às vezes tem dificuldade pra manter em dia. Toda empinazada. Observe aqui o motor da moto. Olha isso. O carburador tá ok. Bem novinho. Observe a encarinagem, suspensão, tanque de combustível. Essa é a cara de gato. Pessoal, deixem aí nos comentários se aí na sua região ela também tem esse apelido de cara de gato. Ou só é aqui na nossa região. Comentem aí. Observe em painel. Completou o tanque com gasolina, você vai longe. Isso mesmo. E a moto é aqui do cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu padre. Qual o nome do senhor? Severino. A Severino tá com essa cara de gato. É, cara de gato falado. Mecânica, documentação, tá ok? Tá não, ela tá atrasada. Tá atrasada? Tá. Ela tem documento, recebe. Deve muito ela? Deve 2 mil e até 2 mil e 500. E é? Vixe. E é pouquinho. Tá certo. Moto ideal pra sítio, por exemplo, né? É. Área rural. É verdade. Porque se brincar, vim pra aqui pegar essa estrada, os homens vêm. Leva. O cidadão que tiver, infelizmente, é o Brasil, né? A gente compra o objeto e continua pagando pra ter ele em casa. É verdade. Se tá guardado? Tem despesa. Se for andar, tem despesa. Tem despesa. E tem que tá pagando pra manter o carro. Mecânica tá ok? Tá, tô da filha. E o preço da moto? Pedindo 5.800. 5.800. É. Mas esse 5.800 o senhor vai quitar? Já entrega pronto? Ou pro camarada assumir? Ela em dias ela é 8.500. 9.000. E é, né? É. Ela em dias é esse valor. Esse valor que o senhor falou antes é pra o amigo assumir, né? Isso. Pra quem comprar e assumir. Exatamente. Tá certo. Pra mais informações, desse contato? É 8998 0653. 8998 0653. 0653. Esse também é o WhatsApp? É também. Vai falar com? Severino. Severino. Tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Tem sim. Obrigadão. Bom negócio. Tá aí. Gostaram? Liga aí pro amigo. Tem aquele chorinho. Vai compartilhando esse vídeo agora. Tamo junto. 125 cilindradas. 2011. Quem vai me ajudar? Tá aqui o camarada que acordou de 5 e meia da manhã. Muito bem. Tá querendo comprar uma bis? Isso aqui pode ser uma boa opção. Toda empinozada. Observem aqui a carenagem da moto. Tá tudo ok. Olha isso. Moto aí usada, conservada. Observem aqui os pneus. Suspensão. Transmissão. Você ainda vai andar muito. Olha aí. O garotinho já ligou a moto. Observem aqui Paralama, Rapeta, Suspensão. A bancada tá inteirinha. 46.581 quilômetros rodados. Muito bem. Qual é o teu nome? Samuel. Samuel. Acordou cedo e veio pra cá. Tá ajudando o pai a vender essa moto. Compra essa moto, Samuel. Tem uma SPR que vai vir pra cá também tendo dinheiro. É do meu pai. E é? Muito bem. Qual é o nome do teu pai? Dorjival. Dorjival, né? Teu nome é Samuel. Tu sabe o preço da moto? Sim. Qual o preço da bis? 6 mil. 6 mil reais. Ela tá em dia? Não, tá atrasada. Olha aí, gente. Moto atrasada. 2011, essa bis. Deixa o contato pra quem ficar interessado. 993103455. Esse também é o WhatsApp? Ele dá desconto pra quem ligar, dá? Tem um pouquinho ainda, né? Esse valor? É. Você acha que ele deve dar desconto? Não. É você que decide. Seu pai tem que dar desconto pra vender? Tem. Tem, né? Brigadão. Deixa o likezão. Tá aí, gente. Gostaram? Liga aí pro amigo. Moto tá um pouco atrasada. Tá certo? Pra mais informações, nota o contato do homem. Liga pra ele. Ou vem aqui pessoalmente. Trocou numa Pop 2003. Aí trocou nessa. E é, né? Tá certo. Brigadão. Gostaram? Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Tamo junto. Bis 100 cilindradas 2012. Aquela moto que você vai completar o tanque e vai esquecer de abastecer. Ela anda só com cheiro. Muito bem. Olha essa cor, gente. Como tá bonito, hein? Tá querendo adquirir uma com um ótimo preço? Isso aqui pode ser uma boa opção. Daqui a pouco a gente vai conversar com um amigo pra saber de mais informações. Ele vai deixar contato e preço aqui da moto. Muito bem. Observe a encarenagem. Dê uma olhada aqui nos pneus da moto. Pisca. Rapeta aqui da moto. Observe aqui o banco. Muito bem. Tá com um pouco mais de 63. 3 mil quilômetros de rodado. Conta aqui pra nós o que estão achando. Já deixem aqui embaixo a sua opinião. Lembrando que essa feira acontece aos domingos pela manhã. Começa bem cedo. Termina cedo também. Com a sua comodidade. Levamos tudo isso pra vocês na palma da mão. Aqui com o GD. E a moto é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? A Mauri. A Mauri tá com essa bicha. Mecânica, documentação. Como é que estão? Toda isso. Só tem 1.400 pra passar pro nome. Olha aí. Tá um pouco atrasada, né? É. Tá certo. E o preço da bicha? Tô pedindo 5. 5 mil reais. Isso. Mas o senhor já entrega ela pronta ou pra quem comprar assumir? Eu tiro um valor pra deixar em dia, né? E é, né? É. Tô com o preço. Tá certo. Pra quem ficar interessado desse contato? Isso. É 8927-7751. Esse também é zap? Isso. Vai falar com? A Mauri. Tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Tem. Aparecendo alguma troca. Você aceita? Também. Olha aí. Coisa boa. Obrigadão. Sucesso. Gostaram? Liga aí pra o Mauri. E quem é interessado, ele tá esperando a sua ligação. Aceita a troca também. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Tamo junto. Chegando agora com essa pop 2016. Pense numa moto econômica. Tudo nessa moto aí é barato. Então você que tem pouca grana, quer ter sua independência, sua liberdade em duas rodas. Uma pop pode ir de boa. Cabe umas sete pessoas aí nessa moto. Não pode, mas, infelizmente, o pessoal anda, né? Bota a meninada aí. Vai de boa. Econômica, essa moto faz aproximadamente 50 quilômetros ou um pouco mais com apenas um litro de gasolina. Aquele veículo que você abastece, completa o tanque e esquece que precisa abastecer. Porque ela é bem econômica. Você vai andar mais de uma semana, dependendo aí da sua cidade, da sua necessidade, por exemplo, em transporte. Muito bem. Observe a encarenagem. Os pneus da moto estão tudo ok. Motor tá bem sequinho. Olha isso. Moto tá conservada com relação ao ano. Observe aqui transmissão. Foi colocado recente aqui essa transmissão da moto. Amortecedor, 42.584 quilômetros, até a data do vídeo de hoje. Bancada tá inteira, lanterna, paralama. Observem aqui o canto de escape aqui da moto. Que legal, pessoal. Observem aqui essas partes aqui da moto. Coisa boa. E ela é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Roberto. O Roberto tá com essa POP 2016. Tá em dia ela, tá? Tá em dia. Faz tempo que o senhor possui a moto? Faz uns três meses que eu peguei. E é, né? É, segundo ano. E o preço da POP? A pedida é R$ 8.200. R$ 8.200. Troca, o senhor aceita? Essa foi numa maior. E é, né? Tá certo. Deixa o contato pra mais informação. O contato é esse aqui, é? Tá aqui, gente. O contato do amigo é DDD 119-8796-5837. Dei um print, tá certo? Esse outro contato aqui é seu também? É da minha esposa. Da sua esposa, né? Aí quem ligar vai falar com? Roberto. Roberto. Tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Roberto ou Eliane. Que ligar e tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Tem. Obrigadão, sucesso. Gostaram? Liga aí pro homem. Tem o contato dele e tem o contato da esposa. Mais uma vez, dei um print. Gostaram? Compartilha esse vídeo, o máximo que você puder. Tamo junto. Suspensão invertida. CBR carenada, 600 cilindradas. Esse é o sonho de consumo adquirir uma. Moto revisada. O amigo tá com ela aqui. Vai ligar. Olha isso. É a segunda que ele tem, essa daqui. Tocou, pegou. Essa é a brava. Olha isso aqui, gente. Observem essa lateral aqui da máquina. Muito bem. Observem suspensão, motor. Conta aqui pra nós o que estão achando. Dê uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos aqui da moto. Não há medida, não há medida, velho. Muito bem, olha isso. Observem ótica. Olha, observem aqui o tanque de combustível. O banco aqui da moto. Olha isso, gente. E esse ronco, hein? Coisa boa. Pronta, pronta. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Deixa aqui embaixo sua opinião. Fala aqui pra nós, pessoal. 600 cilindrados. Coisa boa. A moto é aqui do Cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Qual o nome do senhor? Meu nome é Arnaldo. O Arnaldo tá com... Profetado dessa moto, boa. 2012, documentadinho em dias. Eu tenho preço a culminar. Eu faço rolo numa moto mais menor. Uma moto de baixa cilindrada ou o senhor faz troca? Aceito. É uma Brose, outra moto 560. O telefone é 81, Código de Pernambuco. 989-344108. Aí meu contato. Certo, coisa boa. E o preço da máquina? Eu tô pedindo 42, mas tem no preço. Tem preço de venda. Aquela outra o senhor já me deu? Não, tá em casa. Tá em casa. Olha aí, que legal. Moto boa. 2008 lá, bem novinha. Bem novinha mesmo. E essa também. Tudo verificada. Tudo revisada. Tudo certinho. Documento em dia. Tudo no meu nome. Obrigadão. De nada, amigo. Bom negócio. Tá aí, gente. Gostaram? Obrigado. Liga aí pro homem. Fala que assistiu aqui. Tem preço. Não esquece do likezão. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filme de Fotos. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. E os preços das motos. É uma briga, pessoal. Mas tem que ser assim mesmo. Tem que arengar mesmo. Feito dízimo a tudo. Todos os valores são negociáveis. É certo? O preço que eles deixam aqui são valores iniciais. Gostaram de algumas motos? Então não perde tempo. Liga pra essas pessoas. E fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho. Esperamos que vocês tenham gostado. Você que tá aqui nos deu a honra e assistiu o vídeo aqui do canal GD Filme de Fotos. Ainda não é inscrito? Te convido agora pra nos dar honra e se inscrever aqui no canal GD Filme de Fotos. Se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos como esse aqui no canal GD Filme de Fotos. Fazemos pesquisa de motos usadas e também de carros usados em Caruaru. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Antes de terminar, agradeço a todos que participaram aqui do vídeo de hoje de uma forma direta e indiretamente. Aos proprietários das motos que cada um de vocês possam fazer um bom negócio. Abraço a todos. Convido pra que você, assim que terminar esse vídeo, clique aqui nos próximos vídeos e assistam, tá certo? E pra ficar ainda melhor, vou deixar aqui ó, essa playlist aqui só de motos, tá bom? Você clicando aqui vai passar outros vídeos que a gente gravou aqui só de motos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Clica aqui pessoal. Assiste outros vídeos. Vai lá. Só de motos. É só clicar aqui. Tamo junto. Valeu. Forte abraço.